Vamos pedir orientação a Deus, peça mesmo para Deus a orientação sobre quem votar nesse ano, é um ano decisivo no Brasil, peça orientação para Deus. E eu considero que um dos nossos maiores erros é querer tirar Deus da política, você vê a Bíblia inteira, governantes, governadores, reis, sacerdotes, príncipes, chefes de Estado, todos levantados por Deus e tirados através de Deus. Gente, até agora, por enquanto, meu voto está no Bolsonaro, tá certo? Para mim é o melhor candidato, eu acho que ele é o cara do momento mesmo que o Brasil precisa para dar um choque, principalmente na área da segurança. Eu acho que todos nós, seja pelo PT, pelo PSDB ou por outros candidatos que a gente escolheu anteriormente na nossa política, todos nós fomos, de uma certa forma, enganados diante de um sonho, de uma ilusão que não rolou. E eu considero a questão mais séria do nosso país hoje é a violência mesmo, é a bala perdida, é você poder ser morto por nada e você poder estar protegido e se proteger. Eu considero isso algo muito importante mesmo no Brasil. O Bolsonaro não tem todas as respostas, não existe um político que tenha todas as respostas. Existem políticos específicos e bons em determinadas áreas e eu acho que esse é o momento ideal do Brasil, da população estar mais protegida do que nunca e se proteger mesmo. E aí O que é isso?